A camisa branca que trago escondida Só usei na noite que te encontrei Foi amarrotada, amassada e torcida Nas muitas vezes que te abracei Por ti foi tirada com tanto carinho E no lugar dela eu senti seu calor Por nossa esquecida ficou num cantinho E foi testemunha de um grande amor Naquela noite